Fala YouTube, aqui é o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo diferente, um vídeo para ler a comic book, o comic book oficial do Call of Duty Zombie. Finalmente saiu, tá? Obviamente a história do Jason Blandell e do Craig Houston. E eu vou deixar na descrição aí as informações para quem quiser comprar. Ela foi feita pela Dark Horse Comics, tá? O link mais uma vez vai estar na descrição. Eu não vou deixar o link para baixar porque não acho que seja correto. E outra informação que eu tenho a dar para vocês é que eu iria trazer ela traduzida aqui, mas ia dar muito trabalho. Então resolvi, na verdade, trazer ela traduzida na forma de diálogo mesmo. Eu vou traduzindo ao vivo para vocês aí, para quem quiser escutar, obviamente. Se você sabe inglês, acho que não precisa só deixar rolando o vídeo aí, multa, faz o que quiser, não tem problema nenhum. Bota uma musiquinha para ler. Mas vocês que sabem do jeito que vocês quiserem ler, beleza? Mas o meu trabalho está feito, vamos dizer assim, de traduzir a comic book aí, beleza? Bom, vamos embora então. Aviso que contém violência. Ó, o Rick Tuffin zombie aqui na capa já. Como eu falei, vocês podem procurar aí, obviamente, que tem aqui a Division Triarch. Vocês podem procurar na internet aí, para quem quiser baixar. Mas eu vou deixar o site para quem quiser comprar direto da Dark Horse, beleza? Na descrição. Bom, vamos embora para a primeira página. Então, eu vou deixando o mouse em cima do que eu estou lendo, tá? Deixando uma linha aqui, acho que vai ficar bacana. Aí vocês sabem do que eu estou traduzindo, tá? Mas a gente vai lendo, vai entendendo juntos, beleza? Bom, vamos lá. Com a praga dos mortos-vivos se espalhando sobre todo o canto da existência, muitos mundos, muitas almas foram perdidas, quebradas ou esquecidas. Muitas, porém, não todas. Às vezes, eu penso sobre a dor que eu causei, o sofrimento que infligi em todos ao meu redor, naqueles ao meu redor, né? Na busca dos meus próprios compromissos egoístas. A verdade é que tudo me faz ficar bastante nostálgico, né? Ter bastante nostalgia sobre isso. Aqui vocês já podem ver os nossos quatro personagens de Transit, Berard, Dairise, e eu estou esquecendo, né? Demais. Mas, enfim. Ah, Rusman. Tantos segredos, tantas camadas, como uma cebola. Entendi. Nosso querido e velho Stalinger, abençoado com o presente da minha voz em sua cabeça, né? Dentro da sua mente. Malton, engenheiro, o sabe-tudo, o nerd. Aí a Misty, aquela garota que vai garantir que o esforço vai ser um sucesso que vai ressoar, né? Um sucesso retumbante, vamos dizer assim. Enfim. E aqui temos o nosso zumbi. Isso, para quem não percebeu ainda, quem está com essa narrativa aí é o Rick Toffin. Então, o que diz, meu nome é Edward Rick Toffin e eu tenho tentado tanto para fazer a coisa certa. Agora, vocês podem perceber que vocês já escutaram essa frase em algum lugar. Isso porque muitas das frases que estão na comic book, elas foram retiradas justamente de frases que vocês já escutaram em algum lugar. Seja do jogo ou, digamos, essa frase do Rick Toffin, se eu não me engano, foi retirada das memórias, do vídeo das memórias do Rick Toffin, né? Então, bem interessante aí. Aí é nossa querida Misty. 274. Vai dizer, você precisa estar um pouquinho impressionado, pelo menos, né? Aí, acho que é o Morton que fala para ela. Ficar em silêncio significa alguma coisa para você, né? Manter o silêncio do rádio significa alguma coisa para você. Aí ela fala. Você sabe que se você tivesse pego 274 headshots seguidos, eu estaria mais impressionado. A Misty falou. E ele, Misty, chamando a atenção. Ela, sim, sim. Silêncio no rádio. Aí ela tenta achar alguma coisa no zumbi ali, fala que não achou nada. Aí ela vê zumbis ativos. Aí o Morton fala. A área estava limpa, né? Estava livre de qualquer atividade reanimada. Bom, agora não está mais. Isso com certeza vai mandar meu recorde por água abaixo, né? Direto para o inferno. Traduzindo literalmente. Ali esses zumbis estão bem feios, né, cara? Mais feios que o normal. Olha aqui. Haja luz. Muitos booms. Bom, 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 bom. Não que eu não tenha apreciado o show de luzes, mas mais ajuda seria ótimo. Aí o nosso Morton fala. Entendo completamente a gravidade da situação. Estou trabalhando para otimizar as condições. A rota está aberta. Realmente ele abriu uma rota de segurança para Misty entrar, né? Ele está controlando ali com seu controlezinho. Não é sem fio. Com bastante fio. E aí chega Misty falando. Ok, isso foi uma merda. Sabe o que seria ótimo? O que seria melhor? Drones com armas. Aí o Morton fala praticamente um monte de nerdice, né? Aerodinâmica. As considerações de aerodinâmica nas modificações do drone não estão sendo inconsideráveis, né? E nós... Misty interrompe ele. Eu acredito que preferiria os zumbis do lado de fora lá do que escutar o resto dessa conversa. E ela avisa então para o Morton que eles estavam vindo dos esgotos. E pergunta para ele, então, o que é isso? Aí o Morton fala que os padrões de movimento estão sendo anormais para essa atividade reanimada, né? Ou seja, os zumbis. Ele está notando que os zumbis estão com um comportamento atípico. E os dois ficam shit, que merda, hein? Pois é. Aí eles ficaram assim porque eles viram o Rusman. Nada mais, nada menos que o Rusman. Aí a Misty brinca se o Rusman não é um colírio para os olhos. Aí o Rusman, vocês lembram que ele falava com ele mesmo, né? E continua falando nas comic books. O Rusman não precisa disso, não precisa dessa merda. O Rusman precisa de um verbo, entretanto. Aí ele meio que se camufla no escuro, o zumbi passa, não percebe ele e ele fala ainda tem jeito. Rusman não lembra de vir por esse caminho, mas claro, a memória do Rusman não é o que costumava ser. Talvez. Não consigo lembrar. Olha o cara feio do Rusman. Alguns zumbis querem comer um homem velho. Entendi essa frase aí. Bom, nenhum de vocês vai conseguir fazer um ataque surpresa em mim, né? Basicamente isso. Olha quanta comida ele encontra. O jantar completo para o Rusman essa noite. Eita, olha quantos zumbis atrás dessa comida. Bom, jantar para alguém de qualquer maneira. Olha o Stalinger atrás dele. eu peguei ele, beleza? Stu! Sim, sim, Stalinger para o resgate novamente. Apenas me acompanha, apenas me siga. Você provavelmente não vai querer pisar nisso. Aí o Maclermann aqui colocado no lugar estratégico. Aí o Rusman fala, sim, eu sei que isso é perigoso. Acontece uma explosão foda pra caralho. Olha o zumbi indo para o espaço. E o Rusman está ficando muito velho para isso. Você já estava velho para isso 30 anos atrás. Você está bem? Não estou bem, mas pelo menos estou melhor. Estou... Não estou mais machucado do que o normal. Olha aí. Olha o Stalinger já falando sozinho. Sim, estou ciente que o barulho está atraindo a atenção dos zumbis. Está atraindo mais a atenção dos zumbis. Mas você não está oferecendo nenhuma sugestão de melhora. Você ainda está falando com o seu amigo na sua cabeça, né? Não. Ou apenas gosta de ter conversas imaginárias com ninguém. Animated conversations. Será que seria conversações animadas ou conversações imaginárias? Acho que imaginárias fica melhor, né? Aí o Stalinger fala, ninguém saiu por esse caminho. E o Rusman fala, os quadris do Rusman não se importam muito em escalar. Bom, boas notícias porque definitivamente não iremos descer. Sim, e também não iremos para cima, não iremos escalar, né? Olha o zumbi se atirando e vai se atirar em cima de alguém e se atirando em cima do Stalinger, filho da mãe. Para não dizer a palavra exata. Oh Deus, agora eu estou com fome novamente. Maravilhoso. agora seria uma boa hora para um tipo de plano, voz na minha cabeça. O Rusman chega com uma shotgun, o Rusman sugere menos, menos, menos a foda. Menos conversa e mais matação de zumbis, vamos dizer assim. Porra, esse menos foi foda. Você tinha isso com você? Você estava carregando isso com você o tempo inteiro? Caindo na lata de lixo e é maravilhoso o que você encontra caído no chão. O que você encontra ao redor, né? Aí o Stalinger fala, ok, ok, magnífico, ótimo, ótimo, ótimo. Nós precisamos ir para onde não atrairemos eles para nós. quase lá. Pela cara do Stalinger deu alguma merda, né? Eles estão ficando cercados. Rusman preferiria morrer com uma mulher bonita. Isso não está certo, isso não está certo, nós não devemos morrer aqui. Aí o Rusman fala, eu acho que os chompers, os zumbis, basicamente, não concordam com isso. Continua atirando. Vou continuar atirando, mas tem muito mais deles do que temos de balas, viu? Aí os dois acabaram com a bala, com as balas. Eu fiz o que você me disse, esse não era o acordo. Nós tínhamos um acordo, falando o Stalinger com a voz na cabeça dele. Rusman, espero que você se engasgue nisso. Algo está acontecendo, isso não é como devemos morrer, eu não morro, eu sempre volto. o Rusman está levando você com ele. Mais luzes e bum bum bum, que nem antes. Aí aparece Misty falando, parece que vocês precisam de alguma ajuda, de uma mão. Aí o Martin fala, tentarei navegar os reanimados, o que eles chamam de zumbis, o Martin está chamando de reanimados para um local alternativo usando o drone. aí o Stalinger fala, te disse, te disse, te disse. Ainda não terminamos, ainda não estamos livres disso, Stu. A estratégia foi um sucesso, mas acredito que não temos muito tempo. Você escutou ele, corram. Aí o Martin aconselha, o Martin sempre daquele jeito nerd de ele falar que uma evasão seria aconselhada. E a Misty fala, por favor, só falta um para eu alcançar 300, olha só, 300 tiros na cabeça consecutivos. E acredito que tenha achado o meu candidato. E olha o Rick Tuffin zombificado aí. Mas mas não vai conseguir manter esse nível, continuar assim por muito tempo. Aí o Stalinger fala, bom, não vou carregar você. Essa não é uma maneira eficiente de usar nossos recursos. Martin, você precisa ter um pouquinho mais de alegria no seu trabalho. E agora ela deu o zoom ali no Rick Tuffin zombie. Ih, what the fuck, man. Ele deseou da bala, entendi. E a Misty fala, what the fuck, mesmo. E o Martin, impossível. Escutou isso? Escuto todos os tipos de coisas, corra. Faça eles subirem aqui. Nós podemos falar sobre o zumbi mágico desviador de balas depois. Obrigado pela mão, Darliton. Eu preferiria, preferiria outro, outro, outro trocadilho. E eu preferiria entender alguma coisa que você fala, qualquer coisa que você fala. Que sorte que vocês acabaram logo depois do nosso local de encontro. Né? E o Rasmus fala, sim, sorte. Você acha que isso foi outra coisa além de sorte? Esse era o plano, eu disse que esse era o plano. Se esse era o plano, era um plano ruim. Eu não disse que era um bom plano. Eu preciso ativar as contramedidas. Os reanimados estão mostrando um comportamento atípico, né? Um padrão de comportamento atípico. se isso diz que eles ficaram um pouco mais inteligentes, então o Rasmus encorda. E a Misty gritando, o zumbi desviou do meu tiro, desviou, os zumbis não desviam. Meu amigo disse que isso é o próximo passo da evolução. Seu amigo disse que o que está por vir, nós somos necessários, diz o Stanigan, né? Todos eles unidos. Ó, aqui uma cifra, ó. Vocês devem ter percebido algumas cifras ao longo aí da leitura. Não tenho ainda o acesso a elas que elas significam, mas acredito que já tenho vídeos aí no YouTube dizendo o que elas significam, beleza? Principalmente do Mr. Rufflewuffles. Bom, aqui o Marton praticamente fala que eles estão sendo cercados, né? Por um número grande de zumbis. E a Misty pergunta o que é ele? E o Rasmus fala ele que está no comando. Ó, vocês podem ver aqui o zumbizão, o Rick Tawfim zumbizão louco mandando nos caras aqui. É o Rick Tawfim, né, cara? Isso é óbvio. Já deu pra ver aqui. Fiquei um pouquinho em dúvida porque antes parecia um pouco diferente, mas é o Rick Tawfim sim. É aquela imagem que aparece em muitos jumpscares, né, inclusive. E olha, muitos não, acho que Darcy Andraha e Shadows que ele aparece, não lembro agora. Mas enfim. Ele mandando os zumbis atacarem eles. E aqui uma frase do Stalinger, se eu não me engano, tem essa frase no jogo. Isso não é o que deve acontecer. Nós temos um destino. Não temos que viver dessa maneira. E os zumbis são acertados por choques. Choques. Muitos choques. Não iremos viver muito se eles passarem pelas portas. Precisamos coletar alguns itens para o meu amigo. E assim nós poderemos sair daqui. Mas tem que ser todos nós. Os zumbis tentando invadir. Você precisa confiar em mim. Não. O husband não entende que confiar em você seria uma boa ideia. E o o Martin fala estou inclinado em dizer que concordo com os demais aqui. Olha que maneira culta de dizer. Ou estou levado a concordar. Mas basicamente vocês entenderam. O zumbizão com as tripas saindo. O zumbizão no comando. Mandando todo mundo atacar. Menos fala mais bala. Ó. Rimei até. Eu disse nós não podemos ficar aqui. Isso não é justo. Preciso recarregar. Esse comportamento direcionado coordenado. Vamos dizer assim. Self-directed. Eu fiz o que você quis. Estamos todos juntos. Eu preciso que você me ajude. Basicamente. Eu preciso que você me encontre na metade do caminho. Um pouquinho de ajuda aqui por favor. Gritando Stalinger. Aí eu falei ó. Abre um portal louco aqui. Finalmente. Olha que sorte. Você precisa agradecer o seu amigo pelo Rusman. A Misty fala nós temos que ir agora. Nós devemos porque olha olha quantos zumbis aqui estão eles vindo. Estão vindo. Estão vindo. Todos ou nenhum de nós. Stalinger chamando todos para o portal ou todos ou ninguém atravessa. Agora os zumbis estão ficando loucão. O round está aumentando o round. Olha só. Está aumentando o número do round. Estão ficando loucões. Um dia você vai ter que me explicar como isso funciona. Aqui vamos nós de novo. O Rusman está disposto a rodar o dado. Rodar a sorte. Basicamente. Mas não está pensando que se atravessar esse portal vai ser meio na sorte. Aqui vamos nós. O zumbi no comando encarando eles. Eita. Que cara feia assustadora do cara. Olha só. E aqui olha só o load screen. Isso aqui é da Moon. É para ser da Moon. Load screen novo. Olha que legal. Para quem sabe quem souber sobre isso me avisa nos comentários. Beleza. E aqui é propaganda. E finalizamos nossa edição. Deixa eu deixar aqui na cara assustadora dele para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura mais ou menos dinâmica. Não vou estar comentando ainda sobre o coxê da HQ. Na verdade não tem muito o que comentar. Tudo bem. Óbvio. Os nossos quatro personagens da Rise e Barry de Transit. Enfim. nossos personagens do Black Ops 2 basicamente um dos quartetos estavam escapando do ataque dos zumbis. Basicamente é isso. Vai ter outra edição lançada em dezembro se não me engano. Então acompanhe no canal. Provavelmente eu vou trazer essa leitura dinâmica como eu fiz aqui. Porque realmente traduzir daria muito trabalho. Deixe nos comentários se vocês gostaram desse tipo de leitura. Porque eu teria que trazer essa comic book para o canal. Eu acho importante. isso vai contar basicamente as comic books vão contar a história dos outros personagens basicamente. E algumas coisas que talvez tenham ficado ainda meio que inexplicadas para nós. Bom. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram por favor deixe aquele gostei ali embaixo. E claro se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Por favor deixe a avaliação no vídeo. Deixe esse comentário. Um abração e até mais.